Oi, gente! Tem tomada aí? Não, né, gente? Tem barbante aí? Gente, eu vou fazer uma reorganização aqui na minha bagunça, que tá uma bagunça e já já vou mostrar pra vocês. Mas aí eu quero começar essa organização mostrando que eu comprei essa tomada aqui, gente. Comprei lá na Shopping, tá? Já vou fazer um teste, deixar ela ligada um tempo pra ver se não esquenta, se não vai explodir, nem nada do tipo. Mas eu comprei... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Porque ela tinha essas três entradinhas USB aqui, ó. Eu tô usando as luminárias, eu vou mostrar um pouquinho de longe daqui a pouco pra mostrar pra vocês. Mas eu uso as luminárias aqui e tem que colocar uma caixinha de celular. Uma caixinha daquelas entradas de celular, sabe? Pra poder encaixar. Então eu achei uma ótima ideia comprar essa extensão que já venha com as entradinhas sem precisar da caixinha. Como assim, né? Pera aí que eu já falo pra vocês. Mostro pra vocês. Ó, o negócio da luminária ele vem assim, ó. Não vem com essa caixa aqui, esse adaptador, esse negócio de pôr na tomada. Então você coloca aqui, ó. E pronto. Você não precisa ter essa peça, que é de um celular, na verdade, que eu tô usando. Então como eu tô querendo usar três luminárias e até hoje eu não usei, eu tô usando somente uma luminária. A normal daqui, eu já vou afastar o celular pra vocês verem. Eu achei interessante de comprar. Eu comprei só com três, porque eu tenho três luminárias que eu quero ligar. Uma aqui em cima, uma aqui do lado e outra aqui do lado. Porém, eu precisava das tomadas também, porque às vezes eu vou usar, fazer a gravação aqui com o celular e ele começa a querer descarregar. Então eu já ponho a caixinha aqui e deixo ligado. Então eu já tenho várias coisas aqui que são, é como se fosse uma engenhoca, mas que dá certo. Então eu vou mostrar assim um panorama pra vocês. Tá a maior bagunça, mas eu vou tirar tudo que tá aqui pra poder organizar por conta disso aqui. Mas é bom porque obriga a gente a mudar as coisas, né? Olha só. Ai gente, mó bagunça, né? Essa é a parte aqui que vocês não veem. Eu acabei de embalar pedido, acabei de enviar vários pedidos pelo correio. E aqui que fica a luminária que eu falei. Ô meu pai, peraí. Aqui que fica a luminária que eu falei, ó. Essa luminária e essa daqui eu ainda nem liguei elas, porque não tinha na onde conectar. Eu não tenho um monte desses negócios aqui pra ficar usando tudo ao mesmo tempo. Porque a luminária preta que tá aqui, ó, por assim. Essa luminária aqui, tá vendo? Ela já usa uma caixinha dessa daqui. Então, várias caixinhas pra um monte de coisa. Daí não dá, né? Então, olha só. Vou conectar, vai passar ali por trás. A única coisa, assim, que eu fiquei um pouco, assim, chateada é que eu não prestei atenção. Eu queria que tivesse 3 metros, mas ela só tem 2 metros. Vai me atender super bem, mas, assim, às vezes o preço é pouquinho de diferença e você ganha metragem, né? Se eu não quisesse mais usar aqui, poderia usar em outra coisa. Então, olha só. Eu paguei, gente, 25 reais, tá? E aí tem os cupons de desconto, né? Você pode estar aproveitando pra comprar, pagando mais barato ainda. Eu paguei o valor que tava lá porque eu tava querendo logo e acabou-se, né? Enfim. Vou ligar, vou mudar aqui, daí eu mostro pra vocês depois como que vai estar ficando. Olha só. Tá capengando isso aqui. Isso aqui eu tirei da caixa, não coloquei de volta. Tem um copo ali, mas ele fica ali mesmo, gente. Porque, às vezes, eu vou tirar foto de alguma coisa e já uso. Aqui o meu joguinho de chá, porque, às vezes, eu vou tirar foto de alguma coisa e já uso. E, assim, vamos indo, né? Bagunça total. E deixa eu mostrar uma outra coisa pra vocês. Não arrumei até hoje, gente. O negócio daqui. Ô, Lucélia. Mas não aparece nos vídeos, então, né? A gente não faz. Comprei mais organizadores, olha só. Né? Tô com 500 aqui agora, mas tá me ajudando bem. Porém, eu comprei uma outra peça, uma outra... Um negócio desse aqui, esse suportezinho que tem as gavetinhas de coração. Aí, eu já comprei pintada, gente. Porque eu tô vendo que eu não vou pintar isso aqui nunca. E eu queria que fosse branco. Então, comprei lá no Shopping, eu vi na promoção. Tô esperando chegar, assim que chegar eu mostro pra vocês. Então, as coisas vivem um pouco, assim, no caos. Por quê? Porque a gente tá sempre mudando. A gente tá sempre esperando alguma coisa chegar pra poder arrumar. Então, nunca conclui, né? Por isso que é bom você ter um projeto. Que você vai seguindo aquele projeto e já deixando as coisas no seu devido lugar. Mas, enfim. Bora arrumar aqui, bora mudar. E aí, eu vou ligar as luminárias. Mas, ó, essa daqui e essa daqui. E daí, a gente faz um teste pra ver se fez alguma diferença ou não. Porque, às vezes, nem faz, né? Um pedido bem grande, gente, de papelaria. Olha só que fofinho. Ah, já vou colocando os papéis, assim, pra ficar mais fácil. Que daí, eu já vou organizando no lugar. Mas, ó. Ela pediu... Calendário, não. É envelope. Aí, pediu pra eu colocar aqui o embleminha, né? O do coraçãozinho. São vários envelopes. Deixa eu ver quanto ela pediu. Esse pedido da Karina. São 50 envelopes com esse coração aqui, ó. Aí, ele vai ficar montadinho desse jeito. Sem essa barrinha rosa. Eu coloquei só de teste, ó. Vai ficar desse jeito montadinho. Mas, eu mando desmontado. Que é pra não ter perigo de chegar muito amassado. E também não ocupar muito volume. Ela pediu nesse mesmo modelo o rótulo pra embalar porta-copa. Ou pra enrolar o porta-copa. Olha que fofinho. Então, vai combinandinho, olha. Separadinho. Muito lindinho que ficou. Depois, eu vou mostrar pra vocês. Eu tinha impresso esses rótulos e tinha ficado super claro, gente. Olha só. Vou mostrar agora, já. Ó, eu tinha impresso tudo. Aí, eu deixei lá imprimindo. Imprimindo, quando eu fui ver, olha a diferença que ficou. Bem clarinho mesmo, ó. Aí, eu tive que imprimir tudo de novo pra mandar pra ela. E aí, não satisfeito, eu tinha feito a mesma coisa com o envelope. Eu só fiz o arquivo, mandei lá pra imprimir. Aí, imprimiu muito claro. E é o tanto que sobrou. Aí, pra não deixar na mão, né? Não ficar muito clarinho. Imprimi tudo de novo. E esses aqui, eu vou usar pra mim mesma aqui em casa. Vou mandar até alguns a mais aqui pra ela. Só pra ela conhecer essa outra cor aí, né? Ó, eu vou mandar também pra ela de brinde. Os rótulos pra... Alguns rótulos pra suplar. Mas é esse daqui, tão bem clarinhos, ó. Porque são dessa remessa aí que eu, né? Enfim, acontece. Gente, olha que lindeza. Ela encomendou o adesivinho. A cartela de adesivo que a minha filha criou, ó. O Lino e a Lina. Olha que fofura. Lindo, lindo, lindo demais, né, gente? Eu tô muito orgulhosa. E a minha filha também, super feliz. Por ter feito uma coisa pra mim que várias pessoas gostaram. E decidiram comprar também. Olha que belezinha. Então, a cartelinha vai assim. Ele sai assim, ó. O corpinho todo no formato dele, tá vendo? Dela, né? Nesse caso. Então, ela pediu esse. Pra combinar com essa remessa aqui do coraçãozinho. Ela pediu esse aqui também, ó. Redondinho. Tá escrito crochê da cá. E tem os três coraçõezinhos, ó. Ela pediu bastantinho. E aí, pra combinar com os coraçõezinhos, ela pediu esse cartão, gente. Olha que coisa mais linda. Eu vou pôr o rosa na frente, que é pra mostrar, ó. É o mesmo coração ali do envelope, dos rótulos. Mas, ó. Ela pediu amarelinho, azul e lilás. E o rosa, né, claro. Mas olha que lindo. É legal de ter várias cores assim, Porque, às vezes, você pega um pedido, por exemplo, que é pra homem. Aí, você fica na dúvida, né? Não que tenha nada a ver. Mas é bom você ter as cores assim. Até pra combinar com cada pedido, né? Eu sou um pouco cismada com o amarelo. Porque eu não sou muito fã de amarelo. Então, nossa senhora. Eu fiz um milhão de testes pra chegar num tom de amarelo que eu gostasse. Porque eu achei que todos os amarelos estavam ficando muito fortes. Aí, o mais legalzinho que eu achei foi esse aqui. Mas ficaram bem bonitinhos, ó. Então, esse aqui é o rosa. O amarelo. O azul. Bonitão. E o lilás, gente. Agora eu vou mostrar tudo com essa mão, porque a outra tá com o dedo horrível, né? Ó, escondidinho assim. Que fofinho. Então, aqui o kitzinho dele. Ela pediu também os cartunzinhos. Você merece todo o amor do mundo. Ó o tantão, gente. Pera aí, ó. Lindeza, né? Aí, eu vou arrumar aqui. Esse pedido tá lindo. E a Karina, ela sempre compra. Eu sempre mando algumas coisinhas diferentes pra ela, assim. Porque ela é uma cliente daquelas que vai... Tá sempre comprando, né? Ó. Ela pediu esse aqui, gente. Seja única, seja forte, seja corajosa e seja feliz. Eu amei esse cartãozinho, a cor dele também. A mensagem tá linda. E eu amo que tem essa borboletinha aqui, ó. Porque eu acho que borboleta, ela representa um pouco disso, né? Um pouco de mudança, um pouco de... De coisas que vão acontecendo na vida da gente e que a gente vai amadurecendo. Não é verdade? Ó, então. Bastão tão aqui também. E aí, ela pediu os mini calendários. Olha que lindo. O mini calendário da coruja. Crochê da Ká oficial. Instagram dela. Todos com imã. E eu cheguei, gente. É um tamanho. Esse negócio tem que ter 5 centímetros por 4 de comprimento. 5 centímetros de... Aliás, o contrário. 5 centímetros de comprimento por 4 centímetros de largura, tá? Então, depois de uns 500 mil testes, esse é o tamanho que eu vou ficar utilizando agora. Eu vou mandar também pra ela esse rótulo pra porta-copa, ó. Tá escrito aqui com carinho, tá vendo? Bem bonitinho. Eu tinha feito... Era pra pôr lá por baixo, mas eu tinha feito pra mandar pra ela mesmo. Eu não me lembro se ela tinha... Ela já tinha visto. Então, eu vou mandar aqui os mini calendários. Muito fofinho. E essa coruja, ela é uma lindeza, né, gente? Assim. Aqui é um jogo de tétris. Você tem que ir encaixando... Encaixando um no outro pra ficar bem certinho. Não exagerar, sabe? É legal porque ele fica meio que coladinho por causa do ímã. Então, ele fica num... Num movimento certinho. Aí, ela pediu... Ela pediu não. Aí, eu vou mandar pra ela de brinde... Alguns papeizinhos. Tem um monte de cartãozinho aqui. Mandei coisas diferentes, porque ela... Já tem tudo, praticamente, que eu faço. Eu vou mandar uma cartelinha desse aqui que a minha filha fez. Ó, que é dos modelinhos menorzinhos, tá vendo? Tem garrafinho de café. Então, bem pequenininho pra ela ver e conhecer também. Aí, aqui tem outros cartõezinhos. Deixei um monte de coisinha aqui que eu acho que ela ia gostar. Ah, daí eu vou mandar pra ela... Deixa eu ver. Ah, não. Isso aqui ficou torrentes. Eu queria mandar pra ela esse aqui, ó. Eu vou cortar, porque eu já tinha usado uma fileira. Aqui, ó. Vou mandar esse cartelinha. Esse adesivo é o pequenininho, ó. O menorzinho que tem, redondinho. Pra ela colocar lá e testar. Porque como ela comprou bastante coisinha ali que combina com esse coraçãozinho, assim vai ficar bonitinho, né? Então, tá aqui o mimuzinho dela. Esse daqui vai fechar. Ixi, gente, nem vai. Vai sim, mas vai ser daquele jeito. A conta. Acho que eu vou tirar um pedacinho desse papelão que tá aqui embaixo. Bem pouquinho. Ô, meu Deus. Espera aí. Gente, tirei, mas acabei esquecendo de gravar. Ó, então, tirei mais ou menos um centímetro do papelão que tava embaixo, né? Que eu tinha deixado um pouquinho maior que o envelope pra não ficar encostando muito. Mas deu certinho, ó, tá? Só pra proteger bem. Porque como esses envelopes, eles vão abertos, aí eu não queria correr o risco de acabar ficando ruim, né? Vou mandar esse aqui, a cartelinha de pedidos. Eu tinha pensado de mandar assim, ó. Esse aqui é o papelzinho onde eu vou anotando os meus pedidos, sabe? Ó, a frente e atrás. Aí eu tinha pensado de pegar esse papel e mandar junto pra pessoa conferir lá. Mas aí eu vou ter que fazer outra anotação pra poder marcar o que eu mandei. E aí eu achei que eu ia arrumar trabalho pra eu mesma, né? Então, achei melhor eu não fazer isso. Vou colar aqui. Como ficou bem justinho, vou colar com durex. Esse pedido tá muito lindo, né? Eu achei que tá um arraso. Gostei bastante. Fiquei feliz de estar fazendo. Ai, vou fazer diferente. Vou pôr aqui assim, ó. Fiquei feliz de estar fazendo porque ela sempre pede alguma coisinha diferente, um pouquinho diferente no pedido dela. E aí eu tenho coisas diferentes pra mostrar também. E é legal de ver, né? Que a pessoa tá vendendo bem, tá conseguindo vender bastante, tá sempre repondo. É um sinal de que as coisas estão dando certo, né, gente? E eu fico super feliz de ver que tá dando super certo. Então, esse pedido, ele vai pra Karina. Deixa eu ver qual que é a cidade. De Diadema, São Paulo. Gente, é... Tô enviando pelo Superfrete. O Superfrete tá com desconto bem grande esse mês, então eu tô aproveitando bastante também. Tô gerando as etiquetas até adiantadas, porque vai chegando assim o final do mês, as promoções vão mudando, né? Então, eu pego o dia que a promoção tá melhor. O desconto tá melhor referente ao frete. E gero várias etiquetas pra poder tá postando pros clientes. Porque você aproveitando o dia... Você gerando a etiqueta hoje, você tem 10 dias pra enviar. É claro que eu não demoro 10 dias pra fazer a postagem. Mas é legal você ter um prazo, assim, grande, né? É, deixa eu ver... Ah, eu tenho essas estrelinhas aqui, ó. Eu vou colar só pra dar uma enfeitadinha no pacotinho. Outro dia eu mandei assim, daí a mulher, ela cortou a embalagem pra poder aproveitar os desenhos que eu mando, sabe? Muito bonitinho. Eu também gosto muito, né? Esse aqui tá um pouquinho diferente. Gente, a roupinha dele tá meio lilás. É eu e um litro de café. Sou eu, né? E um litrão de café. Ó. Aí eu fiz uns cartõezinhos bem pequenininhos. Era só um teste pra ver se a impressão ia ficar legal. Aqui tá escrito... Longe vai quem não desiste de sonhar. Nesse tá escrito... Faça dos seus sonhos um objetivo. Aí eu vou colar assim, ó. Deixa bem fofurento. E esse daqui também, gente, ó. O esforço nos aproxima dos nossos sonhos. Então vai ser bem coloridão assim e vou usar essa cola, tá? Pra quem perguntou, gente, comprei essa cola na Calunga. Cola em fita e o nome dela é Office. Mas, assim, eu nunca experimentei outra marca desse tipo de fita, não. Desse tipo de cola, não. Porque o único lugar que eu vi, assim, pra comprar cola em fita foi na Calunga. Eu já vi aqui na internet, mas quando você vai ler as informações, é corretivo. Não é cola em fita. É... Como é que chama? Corretivo em fita, será? Tem um nome lá que tá escrito. Mas quase que eu compro, até por causa da embalagem que é mais bonitinha. Esse aqui é vermelhão, né? Mas não comprei... Esse aqui é muito bom, funciona direitinho. Eu gostei bastante. Então agora eu tô usando sempre esse negócio aqui porque tá dando certo. Eu até vi uns comentários de algumas pessoas que já compraram e não gostaram, né? E é assim mesmo a vida. Algumas pessoas compram e amam algumas coisas. E outras pessoas compram e falam assim, ah, não, pra mim não foi legal. Por que que não é legal? Porque cada um tem a sua rotina, tem o seu costume. E de repente tem alguém que tá fazendo as coisas de uma forma diferente e pra ela não combina. Não é verdade? E não tem problema nenhum, não. Não ligo não também. É... Eu vou testando as coisas e vou vendo o que dá certo pra mim. Porque também tem muita coisa que as pessoas dão dicas na internet pra gente comprar. Aí a gente vai lá, compra e eu não gosto também. Na minha... Na minha vivência aqui, pra minha rotina, o negócio acaba não dando tão certo. Aí eu tô amando agora. Eu demorei um pouco pra pegar o jeito de usar essas tags penduradinhas, sabe? Mas eu queria muito. Era uma coisa que eu via as pessoas utilizando, assim, principalmente nas fotos do Pinterest, sabe? Eu queria muito usar pra fazer dar certo, sabe? E deu. Finalmente, gente. Quando tem o envelope de papel que eu mando desmontado, eu quero mostrar pra vocês uma coisa. Eu uso sempre, na maioria das vezes, esse saquinho aqui, ó, que é o de 20 por 30. Então, ele sai mais barato. Pra poder mandar o envelope, eu tenho que usar o saquinho de 20... De 20... Não. E agora, 26 por 36. Eu vou até medir só pra ter certeza aqui, não falar besteira. Mas aí, eu baseio o meu preço quando eu tenho que usar esse saquinho menor aqui. E o outro quando eu tenho que usar esse saquinho maior. Então, por exemplo, na hora de precificar o envelope que eu mando aberto e tenho que usar um saquinho maior, eu tenho que ter noção da embalagem que eu vou usar também. Olha, então, ele tá medindo aqui, ó, 39 por 26. Então, na verdade, ele é antes da cola aqui, ó, 26 por 36 mesmo, tá, gente? O tamanho desse saco. E isso é uma coisa que a gente tem que se atentar, gente. Qual é o tamanho da embalagem que você vai precisar usar? Às vezes, a gente coloca uma medida padrão e, de repente, na hora de enviar, você percebe que vai ficar mais caro porque a embalagem vai sair mais cara. Então, tem que... é uma coisa importante pra gente prestar atenção também. Então, ó, esse pedido tá pronto. Vai com muito carinho pra Karina. E, ó, a embalagem que eu precisei usar não foi opcional. Eu tenho que usar uma embalagem maior pra poder caber tudo certinho aqui o que eu vou enviar pra ela, né? Daqui a pouco eu já vou ler o nome de novo e o endereço. E vai por Sedex. Esse aqui é um daqueles pedidos que eu fico torcendo pra chegar super rápido porque eu quero que a impressão que ela tem, assim, do recebimento seja o mais agradável possível, né? E que dê tudo certo, que ela venda cada vez mais. E precisa de cada vez mais cartões, né? Quanto mais... tem uma frase que fala, quanto mais você deseja o bem, mais o bem vem. E é isso mesmo. Se você parar pra pensar pro seu negócio dar certo, as pessoas precisam estar bem. Então, deseja o bem e o resto vem, né? O bem vai vir também. Opa, o que que isso aqui tá rebitado? Aí, aqui eu tô colando esse cartãozinho com as minhas redes sociais. Eu tenho gostado, o resultado tá dando certo e eu acho que fica bonitinho aqui também, né? Bora continuar crochetando, eu tenho mais um monte de coisa pra fazer. Eu vou dobrar um pouco esse saco assim, ó. Pra não ficar essa beirada sobrando aqui. Eu e a... Eu e a fita adesiva... É um caso de amor e ódio. Amor porque fita adesiva é uma coisa maravilhosa que inventaram, né? Ódio porque é maravilhosa, mas se não souber usar, apanha. Tem hora que eu acho que ela tá de graça comigo, sabe? Olha o jeito que fica o rolo. Mas e daí? Eu não me dou por vencida, não é mesmo? Vai dar certo, vai ficar bom. Eu vou fazer do jeito que eu quiser, porque sou eu que mando. E a fita adesiva é um objeto inanimado. Prontinho, gente. Então, olha de novo. O espírito tá indo pra Karina, da cidade de Diadema, São Paulo. Prontinho. Prontinho.